Olá, jovens! Como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história e hoje nós vamos falar sobre os negros no pós-abolição e na primeira república, certo? Nós já estudamos como é que foi o processo de abolição da escravidão no Brasil, né? Em 1888 e depois a proclamação da república em 1889, certo? Mas como é que ficou a questão da população negra no Brasil depois da abolição? O que é que aconteceu com a população negra? E também o que é que aconteceu com essa mesma população durante a república velha, né? Vamos dar uma olhada no que foi que aconteceu nesse período? Vamos lá então. Teorias raciais e exclusão do negro, né? Um dos grandes problemas que vão afetar a população negra brasileira no período pós-abolição vai ser justamente essa exclusão social. Não foi elaborado nenhum projeto político para o que se fazer com a população negra depois que a escravidão acabasse. Não se pensou em construir escolas, não se pensou em construir casas, não se pensou em dar emprego digno para aquelas pessoas, tá certo? Então, essa falta de pensamento, de programação acabou deixando essa população como excluída ali da sociedade. Ao mesmo tempo, você tinha teorias raciais, né? Estavam sendo desenvolvidas ali no final do século 19 e início do século 20, né? Essas teorias que diziam, por exemplo, que a raça branca era superior à raça raça negra e raça amarela. Amarela, no caso, se inferiam aos asiáticos, não é? Então, essas teorias raciais, né? Teorias racistas e que hoje se provam totalmente falsas, não é? Elas eram utilizadas para excluir ainda mais o negro dentro da sociedade brasileira. Um dos autores que defendia essas espécies foi o médico Raimundo Nina Rodrigues, né? Ele escreveu o livro Os Africanos do Brasil e ele considerava que a mistura entre negros e brancos era algo que fazia mal para o Brasil. Ok, pessoal? Outra coisa também foram os incentivos à vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Houve um incentivo do governo brasileiro para que italianos, portugueses, alemães viessem morar no Brasil para embranquecer, tornar o Brasil mais branco. Ok, pessoal? Um movimento negro. Por outro lado, os negros também se organizaram para lutar pelos seus direitos, né? Se por um lado o governo não planejava, os negros não se organizavam para tentar lutar pelos seus direitos. Então, você vai ter a organização de vários clubes, né? Vários clubes vão surgir no Brasil, tá certo? Justamente para organizar ali a população negra, como, por exemplo, o Clube 13 de Maio de Homens Preto de São Paulo, o Centro Literário dos Homens de Corro, também em São Paulo, e o Centro da Federação dos Homens de Corro no Rio de Janeiro. Interessante que quem mais participava desses clubes eram justamente as mulheres negras, tá? Então, a maioria dos integrantes, dos participantes ativos desses clubes eram as mulheres negras. Você também tinha a imprensa, né? A imprensa negra, os jornais escritos por homens negros, né? E que se voltavam aí para a população negra, tá? Então, você vai ter aí alguns jornais importantes, por exemplo, A Pátria, O Combate, O Bandeirante, né? Que vocês veem aí na imagem. Então, a imprensa negra também foi um elemento importante, pois era a partir dela que a população negra do Brasil difundia suas ideias, né? Conversava, tá? E assim se organizava. Então, os negros, apesar da exclusão, eles lutaram durante a República Velha para se fazer presente. Ok, pessoal? Estão precisando acompanhar? Vamos lá, então. Atividade. Peguem aí os seus cadernos e respondam. Para você, a luta dos negros no Brasil teve resultados positivos? Sim ou não? Então, pessoal, nós vimos aqui que houve uma exclusão dos negros no pós-abolição, mas, por outro lado, esses negros, a população negra do Brasil, se organizou ali em clubes, em jornais para lutar pelos seus direitos. Vocês acham que hoje, em 2022, essas lutas teve resultado positivo? Sim ou não? Respondo aí no caderno de vocês, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.